Olá, chega mais, bom dia! Tá começando mais um Vou Te Contar. E hoje nós vamos falar sobre um problema que vem ocorrendo com muitas pessoas que têm a Covid-19, conseguem, graças a Deus, né, se livram da doença, voltam às suas vidas normais, mas os cabelos estão caindo, os consultórios dermatológicos estão cheios de pessoas que estão perdendo os cabelos numa sequela da Covid. Triste, né, Roberto Augusto? Mas nós vamos falar sobre isso e é logo no começo do programa. Antes vamos saber porque hoje é dia de receita barata aqui e diferente, para você variar um pouco o cardápio, por exemplo, da linguiça. Que sugestões você traz, Roberto? Bom dia! Bom dia, Cláudio! Bom dia para você daí de casa. Hoje, três receitas com linguiça, três deliciosas receitas com linguiça. Faremos uma linguiça ao forno, assadinha com várias coisas no meio, daqui a pouco eu te conto o que tem aqui. Aqui também um belíssimo, Cláudio, eu digo belíssimo porque ele não perde para nenhum. Escondidinho de linguiça e os bolinhos de linguiça recheado de queijo. É um ótimo petisco e também é uma ótima mistura para o seu dia a dia. Tudo receita barata aqui hoje, Cláudio. Festival da linguiça hoje no programa, porque pelo menos está com preço um pouquinho melhor, né, Roberto? Ainda dá para comprar, então, às vezes o que falta é ideia. Mas como que eu vou fazer linguiça? Eu não aguento mais fazer só linguiça frita, linguiça com ovo. Hoje tem outras sugestões aí. Tempos de pandemia, tempos duros na economia, tempo de quase nem ter dinheiro no bolso, praticamente, e tem muita gente ainda passando fome. Coisas da Covid-19, que infelizmente continua batendo recordes e recordes aí de infectados a cada dia no Brasil e não só aqui, em muitos países do mundo. Segunda onda, terceira onda, alguns já falam em quarta onda da Covid. Mesmo depois de curadas, as pessoas ainda têm que conviver com a possibilidade do surgimento de várias sequelas, né? Um fica com infecção urinária, o outro tem trombose, o outro fica com dor aqui e ali. E um dos efeitos que vem preocupando muito é a queda de cabelos. Estima-se que mais ou menos aparecem 25% das pessoas infectadas que se curam. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, costuma voltar a crescer, não é? É uma perda temporária. Mas está preocupando e está lotando os consultórios dermatológicos. Hoje, para falar sobre isso, sobre a saúde da sua pele, dos seus cabelos, das suas unhas, mas principalmente sobre esse problema de queda de cabelo como sequela do coronavírus, eu estou recebendo a dermatologista Fernanda Nichelli. Linda, linda, que trabalha lá no Sul, mas também aqui em São Paulo e está na Semana São Paulo, né? Fernanda, tudo bem? Oi, Claudete, tudo bem? No teu consultório também, homens, mulheres, quem sofre mais com a queda de cabelos pós-Covid? Pós-Covid, a gente não está ainda determinado em gênero. Normalmente, queda de cabelo, quem reclama muito é o homem, né? Ele sofre da alopecia androgenética, mas pós-Covid, o que nós sabemos aí em estatística é que tem afetado em cada quatro pessoas, uma apresenta queda de cabelo após a infecção da Covid. E sabe-se por quê já, doutora? Nós imaginamos, como é uma doença, claro, nova para todos, né? As consequências dela também são. Então, nós imaginamos que seja pelo processo inflamatório que o vírus causa no organismo. Alguns estudos mostram que até mesmo a febre, pessoas que têm febre muito alta, acabam apresentando maior quadro com esses pós-infecção. Mas nós vemos que a partir de mais ou menos dois a três meses da infecção se apresenta a queda exacerbada do fio do cabelo. Quer dizer, são muitas as sequelas que a gente e os médicos, né? Lógico, estão descobrindo. Eu fico pensando daqui a algum tempo se vamos descobrir outras coisas, porque é tudo muito novo. Mas é uma queda, segundo a própria sociedade brasileira de dermatologia, temporária. E como se trata essa queda? Exatamente. É uma queda limitada e temporária, que nós conhecemos como efluvio telógeno. Em outros casos também já se conhece esse efluvio telógeno. Muitas vezes no pós-parto, pós alguma cirurgia. Tudo isso acaba corroborando aí para que aconteça essa queda. A boa notícia é que geralmente retorna o cabelo, né? Tratamento. O ideal é que se consulte num primeiro momento um médico para que se faça a investigação. Porque o que acontece, como muitas pessoas estão infectadas pela Covid, existem outras quedas desse efluvio telógeno, de uma outra queda de cabelo metabólico, e as pessoas confundem, acham, ah, é porque eu tive o Covid que eu estou tendo essa queda. E pode ser alguma outra coisa. Uma alteração da tireoide, alguma doença do couro cabeludo. Então o ideal é que nós façamos uma investigação e depois dessa investigação, nós implantamos o tratamento do paciente. Alteração da tireoide também? Pode. Tem várias alterações metabólicas. A da tireoide é uma delas. Pacientes, por exemplo, com hipotireoidismo, muitas vezes, uma das maneiras de nós descobrirmos esse hipotireoidismo em consultório é através do exame de sangue. O paciente chega para mim e diz, eu estou com uma queda muito grande de cabelo. O que eu faço no meu consultório? A gente faz uma triagem através de exames laboratoriais e de um exame físico e de uma tricoscopia. Esse exame laboratorial inclui tireoide, VDRL, porque sífilis hoje é muito comum no nosso país e também na queda de cabelo. Algumas alterações de vitaminas, a gente acaba investigando para ver se não tem alteração de ferritina, para ver se não tem alguma causa metabólica corroborando para essa queda. E pode ser causa hormonal também? Com certeza. Qualquer alteração no teu organismo é uma alerta. E muitas vezes isso a gente acaba descobrindo no consultório dermatológico. Quando se faz a investigação para a queda de cabelo, esse paciente vem a entender que tem um hipotireoidismo ou alguma alteração até hormonal, como tu citaste. Você falou sobre qualquer coisa diferente no seu organismo. Eu lembro que antigamente as mães olhavam muito para as unhas dos filhos. Se a unha estava boa, se a unha estava forte, isso significava, olha, você está bem, né? Teu corpo está bem, está saudável, você está com saúde. Olha a tua unha como é forte. Que relação existe de verdade nisso, doutora? Não, mas existe. Eu sempre costumo dizer aquelas coisas que as avós dizem, que a gente costuma dizer, nossa, isso é lenda urbana, nem sempre. Unha também acaba sendo demonstrativo de algumas doenças aí. Pessoas que têm alguma doença no organismo podem mostrar uma fraqueza de unha. Às vezes a unha apresenta alguma alteração, algum risquinho diferente, alguma alteração. Fica lascada, né? Tudo isso, enfraquecida, pode estar denunciando uma doença orgânica que tem que ser investigada. Olha só que interessante. Bom, a doutora vem ao nosso programa regularmente aqui do time, vou te contar. E por isso a gente sempre anuncia no arroba programa, vou te contar no nosso Instagram, quem estará aqui, para que você tenha a possibilidade de mandar a sua pergunta em vídeo. E é muito simples, você grava com o seu celular, com o celular na horizontal, deitadinho, coloca lá, né? E manda ver, faça a sua pergunta, diga o seu nome, de onde você é, se possível. E a gente tem o prazer de mostrar aqui no programa. Então, vamos lá, vamos para a primeira. Ah, para mandar, você pega no Instagram, quem vem? E manda pelo WhatsApp aqui. De qualquer lugar do Brasil, é legal anotar o nosso WhatsApp, então. Anote aí. É 11992842823. Vamos a primeira e aqui nós abrimos para perguntas gerais, tá bom, doutora Fernanda? Tudo bem. Vamos lá então, pode falar. Olá, bom dia. Olá, Claudete Troiana, tudo bem? Sou a Cláudia de Barueri. Minha pergunta é, pele oleosa, ela envelhece rápido? Tem um tipo de pele que envelhece mais? E bom dia para você, viu, Cláudia? Então, Cláudia, na verdade, não existe uma determinação que a pele seca ou oleosa envelheça rápido. O que nós sabemos é que uma pele no seu estado normal, hidratada, ela tende a envelhecer de uma maneira mais sutil, porque é uma pele bem tratada. Agora, não quer dizer que é pele porque é apenas oleosa ou seca, ou enfim, ela é uma pele mal cuidada. A pele mal cuidada, de uma maneira geral, ela vai sim não só envelhecer, como apresentar alguns outros sinais precocemente. O que é uma pele bem cuidada, então? É uma pele bem higienizada, hidratada, e eu sempre digo assim, não é tão difícil de manter. As pessoas acham que para manter uma pele bonita é preciso desprender muitos valores financeiros para isso, e não há essa necessidade. Uma pele bem higienizada, limpa, hoje a gente vai falar algumas dicas aí, acessíveis a todos para hidratar a pele. Uma pele que use um filtro solar, isso é muito importante. Eu costumo dizer, o cosmético, o melhor cosmético para a tua pele é um dos mais baratos, que é a água. O segundo melhor é o filtro solar. Se não tem dinheiro para investir em nada, ou não tem, às vezes, nem paciência de aplicar muito creme, se tu aplicares o filtro solar uma vez, pelo menos de manhã e uma tarde, já está ajudando para que tu envelheça mais tardiamente. Em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Tá, os cuidados não são tão difíceis assim. E dormir de maquiagem nunca, né? Nunca. Vamos à próxima pergunta. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Sou Rosana Cecília, sou aqui de Ribeirão Pires, na Grande ABC, sou esteticista. Gostaria muito de fazer uma pergunta para a doutora. Se dermatite seborreica, ela tem cura? Tem cura, doutora? Não, dermatite seborreica é uma doença crônica que ela não tem cura, no entanto, ela tem controle. Nós podemos, ela é desencadeada muitas vezes por gatilhos, como estresse, como tomar banho muito quente. Geralmente, a dermatite seborreica, ela vem muitas vezes do couro cabeludo, da proliferação de um fungo que nós temos e pode descer para a face, para o nariz. Desce? Com certeza. Então, eu sempre digo assim, ó, às vezes a pessoa tem dermatite seborreica, apresenta o nariz aqui assim, parece que é um olhoso ressecado, porque tem umas casquinhas, mas está olhosa. Mesma coisa a sobrancelha. Então, pode ir para a orelha também? Pode ir para a orelha também. E muitas vezes o couro cabeludo, que se apresenta como? Com caspa. A pessoa fala, né, popularmente na caspa. Então, esse paciente, além de precisar de um tratamento localizado, em face, ele vai precisar também de um tratamento da onde está vindo, da onde está proliferando esse fungo, que é um tratamento com shampoo ou loção específica em couro cabeludo. Quer dizer, tem controle, mas cura não tem. E se não tratar, piora, porque pode descer para a face, orelhas. Com certeza, ela piora, é uma doença de curso crônico, né? Criança pode ter? Pode ter também. Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E tem que procurar logo o médico para esse tratamento, que aí é para sempre. Exatamente. Porque uma vez que tem... Tu vai, em algum momento, desencadear uma crise. Exatamente. Vamos à próxima pergunta. Olá, bom dia. Que linda. Olha lá. Todo sorridente. Olá, Claudete. Tudo bem? Meu nome é Edna Leite. Falo aqui de Rio Grande da Serra. Gostaria de saber como faço para prevenir micose nas unhas. Boa pergunta tua. Porque micose pode dar nas unhas, principalmente dos pés, mas pode dar nas mãos também, não é? E às vezes é de difícil tratamento. Por que a pessoa... O que é micose, na verdade, doutora? Por que a pessoa pega? A micose, popularmente, conhecida por micose, é uma infecção por um fungo. E é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muitas vezes ela não tem a ver com a higiene de tomar banho. As pessoas acham, nossa, a minha unha do pé está tão feia, eu das mãos, parece que eu estou suja. Mas na realidade, não. É uma contaminação fúngica. É como evitar de pegar a micose. Um dos cuidados que se deve ter é, no próprio salão de beleza, não compartilhar os alicates, as lixas de unha. E principalmente, que eu vejo que muitas pessoas já têm esse hábito de ter o seu próprio kit. Sim. Para que não haja contaminação fúngica. Mas as pessoas, muitas vezes, estão no salão e usam o esmalte do salão. Ah, e vai lá e pega uma cor bonita e eu vou usar. E no esmalte também pode passar? Sim, porque atualmente, o que acontece? Muitas vezes o tolueno, ou até o nível de formol que tem nesse esmalte, não é suficiente para matar o fungo. E tu pode, sim, ser contaminado por aquele produto que está ali. Então, eu sempre oriento que cada um tenha o seu kit. Obviamente, vai numa piscina, num local compartilhado, que evite andar descalço, mantenha sempre os pés muito secos. Tudo isso nos ajuda a evitar que haja contaminação da micose. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo é secar algumas partes do corpo com um secador de cabelos, né? Porque seca bem, né? Você abre os dedinhos lá e o secador e se seca bem, porque a gente sabe que é um problema. Agora, meia, meia que fica transpirando num tênis, num sapato. Sapato que a pessoa chega em casa, hoje em dia, ainda bem, a maioria tira, limpa os sapatos, né? Mas o sapato não tem que ser colocado ao sol ou o tênis. Isso também não pode ser prejudicial, Fernanda? Essa dica é muito importante que tu estás dando, Claudete. Por quê? O que um fungo ou até mesmo uma bactéria gostam? De um local escuro, quente e úmido. Tudo que tem numa meia. Passa um dia inteiro de tênis. Então, ali, para um fungo se proliferar, é o ambiente perfeito. Então, sempre que puder, trocar as meias, chegar em casa, tirar aquela meia, colocar o sapato no local arejado, com sol, para evitar que haja essa umidade e esse local propício para um fungo se proliferar. Bom, mas se nada deu certo e a pessoa pegou, tá? Com a famosa, né? Chamada popularmente micose nas unhas. Como se trata isso? Então, hoje tem diversos tratamentos e aqui é muito importante trazer esse assunto, porque eu vejo que tem muita simpatia para fungo, muito tratamento caseiro. A gente ouve o paciente falar isso. Olha, minha tia ensinou que tem que passar lá óleo não sei de quê. A gente sabe que fungo é uma coisa muito difícil de tratar, dentro da medicina, com toda a medicação que a gente tem. Aí vocês imaginam que esses tipos de tratamento vão melhorar? Não. E tem uma coisa muito séria nisso aí. A gente, às vezes, acha que visualmente a unha melhorou, que já acabou o fungo. Quando, na verdade, não. A gente sabe que esse fungo está na matriz ungueal e depois de um tempo ele volta. Então, o que é o tratamento? Hoje se baseia em antifúngicos, né? Que pode ser tópico e muitas vezes, principalmente unha do pé, a gente tem usado via oral. É um tratamento que precisa de um acompanhamento médico, porque essa medicação é muito forte. Ela é metabolizada, excretada pelo fígado. Então, exige... Mesmo a tópica? Não, não. A via oral. Que geralmente nós lançamos mão, porque esse fungo já está muito resistente. É importante dizer que é um tratamento longo, as pessoas se surpreendem. Tratamento de fungo de unha de pé, muitas vezes, leva em torno de um ano. Que isso! Então, quer dizer, aparentemente a unha está bonitinha, cresceu, parece que o fungo sumiu e não sumiu. E não sumiu. E qual o perigo de ficar com o fungo? Na verdade, assim... De ele permanecer, mesmo que não aparente. Existem pessoas que têm traumas muito grandes de unha. Pessoas que esse fungo já deixou aquela unha toda amarelada, toda esfarelada e acabam tendo problemas aí até, não só estéticos. Geralmente, a pessoa nos procura por um problema inestético muito grande, que dá feia a unha. Mas, em determinado momento, começa o sapato a machucar. Começa, às vezes, a infecção a parecer, algumas... Ser oportunista para a infecção, contaminação de bactéria. Então, é muito importante que seja, enfim, determinado qual fungo está ali, através de um exame que a gente chama micológico, direto com cultura. E, determinado esse fungo, começa, inicia-se o tratamento para que a gente possa ajudar esse paciente. Qual a diferença entre o fungo, o vírus e a bactéria? E um pode levar a outro? Não, não é que um possa levar. Todos eles são pestinhas, isso a gente pode dizer, né? Exatamente. Algumas são pestes maiores, como nós estamos vendo. E algumas são pestes boas. Bactérias, algumas bactérias nós temos... Tem bactéria boa que está até na alimentação, né? Exatamente, no nosso intestino. Então, a gente tem muita... Então, assim, não é sempre o vilão da história. Não é que um puxe o outro. O que a gente tem que entender é que, quando o organismo está em, vamos dizer assim, desarmonia, tu fica propício a, por exemplo, tu está com uma infecção bacteriana. Muitas vezes, está desregulado, teu organismo não está se defendendo da maneira correta. Então, vai ficar mais fácil de ser invadido por um vírus ou por uma bactéria. Então, o ideal é que o teu organismo esteja sempre em equilíbrio, né? Tá certo. Isso que é importante. Mas todos são pestinhas. Eu acho que a gente ouve e assusta, mas não é verdade. Alguns são bons. Não, alguns são bonzinhos, né? A gente tem no iogurte, por exemplo, né? Então... Algumas bactérias do bem, é verdade. Mas um é pestinha, né? E esse a gente sabe muito bem o nome dele. Vamos à próxima pergunta. Bom dia, Claudete. Bom dia, doutora. Meu nome é Micaele. Tenho 27 anos. Falo de Araraquara, interior de São Paulo. Minha pergunta para a doutora é, qual o melhor método para tratar a pele negra? Obrigada. Linda você, viu, Micaele? Um beijo aí para a Morada do Sol, né? Cidade de Araraquara, Alta Sorocabana, aqui do estado de São Paulo. Pois não, doutora? Então, Micaele, na verdade, não é que haja um melhor tratamento para a pele negra específica. Porque a pele negra, ela também... Existem diferentes peles negras. Peles mais secas, peles mais oleosas. Então, tem que determinar o teu tipo de pele. O que nós sabemos que é uma particularidade da pele negra, é que ela é uma pele mais fácil para manchar. Ou seja, precisa de uma atenção e de um cuidado muito grande. A pele negra, ela faz o que a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória. Que é aquela mancha. Às vezes, tem pessoas de pele mais clara, fototipo claro, que também tem. Um mosquito pica, fica manchado três, quatro meses ali. Uma espinha estourada, fica manchada por muito tempo. A pele branquinha também é louca para isso. Também acontece. Se apertar uma espinha, então, é mancha para o resto da vida. Exatamente. Um roxinho, uma batida, já é um roxo na hora. É, nós que temos esse fototipo mais claro, a gente também sofre com isso. Mas as pessoas com fototipo alto ou pessoas negras, elas acabam sofrendo com isso. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que ter muito cuidado no tratamento que a gente propõe para esse paciente. E com o sol em excesso também? Também. Porque a pessoa tem uma falsa impressão de que a pele negra seria mais resistente do que a pele branca. Ok, até pode ser. Mas ela também envelhece, ela também tem câncer de pele. Então, precisa sim de proteção. E melasma, aquelas manchas da gravidez que eu acho que a maioria tem medo, né? Quer dizer, gravidez que é um período super bonito, mas é preciso se cuidar e cuidar da pele especialmente. O que você indica e essa pele, esse tipo de pele também pode ter melasmas, essas manchas gravídicas? Você sabe que o melasma, ele geralmente é associado à gravidez. Por quê? Porque ele se apresenta muitas vezes pela alteração hormonal na gravidez. Na gravidez, ele tem um nome específico que chama-se coloasma. Mas é uma mancha que nem só as mulheres grávidas podem ter. Várias mulheres e grande parte das mulheres e também dos homens já tem o melasma. O que nós sabemos sobre melasma? Uma doença crônica não tem cura. Tem controle e tem melhora. Então, nós temos que cuidar porque não é apenas o hormônio da gestação ou da menopausa que podem ocasionar o melasma. Exposição solar, luz visível, calor, que é o infravermelho. Tudo isso pode corroborar para a piora do melasma. Imagina uma pessoa que vive assim desde, sei lá, direitinho desde os 13 anos. Um milagre ainda estar assim, não é verdade? Não. Agradeço a Deus. E a gente tem que se cuidar. E se cuidar também, né? Porque não é fácil não. Essa luz interfere muito na saúde da pessoa de um modo geral, né? Com certeza. Bom, vamos lá. A próxima pergunta é que, olha, se o povo quer saber, vou te contar. Tenho 31 anos, me chamo Juliana La Paz, moro em Osasco. Minha pergunta é, eu trabalho direto no sol, né? Diariamente eu uso protetor solar. Quais são os tipos de câncer de pele mais comuns? Quais são, doutora? Então, no Brasil, na verdade, o câncer de pele, ele é muito comum de uma maneira geral, tá? O tipo mais comum no país hoje é o câncer de pele tipo baso celular. O segundo mais comum é o espino celular. E o terceiro mais comum, e não menos importante, porque é o mais letal, é o tipo melanoma. Então, o mais comum é o baso celular e, vamos dizer assim, o menos comum dos três, mas mais perigoso, porque, para o telespectador entender, ele mata rápido e mata mais, é o tipo melanoma. Olá, pode chegar. Quem é você? Bom dia. Bom dia, Claudete. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Eduardo, sou de Ribeirão Pires, São Paulo. E tenho uma dúvida. Eu tenho uma barba fechada, então eu resolvi depilar a barba com cera quente. Eu gostaria de saber se o método pode causar algum problema para a minha pele ou causar um envelhecimento precoce. Mas acho que eu não gosto muito, né, porque já está barbudo de novo. Eu acho que aquilo dói pra caramba. Prejudica, doutora? Então, na verdade... A barba nunca tinha ouvido falar, para dizer a verdade. Eu acho bastante perigoso e deve ter sido bastante dolorido também, porque a barba... E o homem não aguenta tanta dor assim, não? Exatamente. Então, tem alguns contras aí, a depilação com cera na barba. O que eu vejo de... Primeiro, o perigo da questão da temperatura. Qualquer coisa muito quente no teu rosto, elas precisam estar aquecidas para ver essa dilatação do poro, enfim, pode aí ocasionar alguma queimadura ou uma sensibilização da pele. Segunda questão, a gente sabe que quando há uma depilação com cera, a gente tem a impressão, a impressão... Veja bem que o pelo está mais fino do que é diferente da depilação com gilete ou com aparelhos de barbear. Na saída, é mais fácil, o paciente relata que é mais fácil desse pelo encravar. Porque ele fica tão fininho que na hora de sair da pele, a pele está aqui. Quando ele vai sair da pele, ao invés de sair, ele acaba muitas vezes enrolando e entrando de volta. E aí, esse paciente chega reclamando no consultório que está fazendo foliculite, que é o que? Aquelas bolinhas vermelhas inflamadas. E pelo encravado também é um problema, né? É um pelo encravado, exatamente. Então, eu vejo... Eu não vejo com bons olhos aí a questão da depilação com cera na face. Faça laser, laser não pode? Laser é o ideal, porque pra quem pensa em ter a barba retirada definitivamente, ou por um longo período, né? Mas se já não gosta de barba mesmo... É, daí pode retirar, mas caso contrário, eu ainda sou mais fã das lâminas de barbear ou das máquinas dos barbeadores eletrônicos. Ou faça barbaterapia, que hoje em dia todo mundo está fazendo. Eu não sei quanto custa, você sabe? Você já fez, Roberto? É caro, barbaterapia? Mais ou menos? R$40,00? É. Uma? Mas tem que fazer quantas vezes? R$40,00 em Minas. Eles estão dizendo que aqui em São Paulo é R$70,00. Nossa, vamos pra Fenas, então. R$40,00, R$70,00 aqui. É muito caro. E acho que depende do estado onde você está, não é? Mas aí tem que fazer quantas vezes? Quantas vezes o homem? Uma por semana? Nossa, aí sai bastante, hein? Mesmo se for R$40,00, né? Nossa, R$160,00. Não é isso? É alto valor. Agora, se for R$70,00, então... Vai muito dinheiro, tá vendo? Você fica economizando teu marido aí fazendo barbaterapia. Você já fez, Zé? E é bom, Roberto? É ótimo, Cláudio. É bem tranquilo. A barbaterapia, você cuida da barba, dos pelos em si e também da pele. Uma leve esfoliação na pele, entre a barba, sabe? Entre o pelo e a pele. É bem gostoso. Deixa a pele bem macia, refrescante. É legal. É isso, tá vendo? Eu faço de vez em quando. Bebezão fazendo barbaterapia. Mas muitos homens estão fazendo. Estão se cuidando, tá certo. Vamos à próxima pergunta. Bom dia, sou a Selma, em São Paulo. Acabo de ter a Heloísa e tive muita queda de cabelo pós-parto. Eu gostaria de saber se isso é normal e o que eu posso fazer para diminuir a queda. Ai, que linda, tô bebê. Que bonitinha. Parabéns, Selma. E parabéns aí pela filhinha. Doutora. Então, Selma, nós havíamos comentado no início do programa essa questão da queda de cabelo do Covid e eu acabei citando que é a mesma queda pós-gestação, né? Muitas vezes. Então, provavelmente. Eu digo provavelmente porque tem que ser investigada outras causas. Mas tu esteja passando pelo que a gente chama efluvio telógeno, que é uma queda esperada pelas mulheres no pós-parto. Às vezes se inicia de três a seis meses pós-parto por uma alteração hormonal muito rápida e muito forte que a mulher tem nesse período e há essa queda de cabelo. Se realmente a tua causa for essa, eu ficaria tranquila, né? Te diria para eu ficar tranquila porque é autolimitada e também reverte. Vamos à próxima. Bom dia, Claudete. Meu nome é Damiela Rosa, sou de Cotia, São Paulo. Eu sempre me preocupo quando aparecem pintas no meu corpo. Eu devo retirá-las? E como que eu faço para evitá-las? Obrigada. Boa pergunta. A gente tem que se preocupar também com as pintinhas, não é? Com certeza. Tem que se preocupar, mas assim, tu não tem que pensar em retirá-las. Se alguém tem que determinar que elas precisam ou não ser retiradas, removidas, é um médico dermatologista. O ideal é que tu passe por uma consulta onde esse colega vai fazer o que a gente chama de dermatoscopia, que é investigar cada uma dessas pintas e vai se determinar através desse exame a necessidade ou não da retirada dessas pintinhas. Agora, para evitá-las, claro que isso está até geneticamente, muitas vezes, determinado o número de pintas que tu vai ter. Mas a gente sabe que o sol pode ocasionar algumas manchinhas que se assemelham com pintas. Então, diminui a exposição solar, te protege do sol, que muitas dessas manchinhas acabam não acontecendo. E que gostoso esse sotaque aqui, né? Tu podes, tu deves. Esse tu é de onde, Fernanda? Porto Alegre. Olha, fiquei sabendo que tu vais pegar um sol danado lá, que hoje está um vento gelado em São Paulo, mas lá está fazendo 25 graus em Porto Alegre, né? Dia quente. Em dia quente, se toma chimarrão também, doutora? Então, o gaúcho toma. Não adianta. Toma com sol, com frio. Se está com frio para esquentar, se está com sol, é para refrescar e vamos de chimarrão. Próxima e última pergunta aí em vídeo. Vamos ver quem é. Bom dia, meu nome é Detícia, eu moro em São Paulo e a minha dúvida é, sobre cabelos e unhas, a gente pode melhorar com cosméticos ou alimentação? Então, depende muito do que é melhorar para ti e do que esse cabelo está precisando. Tem cabelos que precisam de cosméticos, porque o fio do cabelo está desidratado, precisa de um brilho, precisa de um tratamento. E tem cabelos que precisam aí, através da alimentação, de vitaminas, que a gente tem que ingerir para ter uma melhor qualidade de cabelo, um crescimento adequado, que através da alimentação, tu pode adquirir também. Então, ambos se ajudam, né? Associados a ter um cabelo bonito e saudável. Beleza. E eu soube pela doutora antes do programa, funcionando aqui, fazendo umas perguntinhas, né? A nível particular. Que sobrancelha também cresce? Hoje em dia, tem tratamento e tem produtos para fazer nascer pelinhos na sobrancelha. Isso é muito bom, né? Sim, nós temos alguns ativos que nós podemos usar na região da sobrancelha, até mesmo dos cílios, que auxiliam. E as mulheres têm lançado mão desses ativos hoje em dia, bastante. Ai, que bacana. Tem que visitar a dermatologista. Aliás, a nossa, eu vou pedir para ir lá para o balcão, do lado da nossa cozinha, porque hoje vai trazer algumas receitinhas, né? Receitas antigas, que continuam funcionando até hoje e vão te ajudar bastante. Cláudio, nós faremos, vamos dar início com a linguiça assada, linguiça de forno, tá? Ela é bem composta com alguns legumes e temperos. Começaremos por ela. Então, vamos já mostrar para o povo como se faz, não? Vamos lá. Linguiça ao forno. Doutora, eu já vou aí para as nossas receitas, tá? É que a gente precisa colocar essa linguiça no forno. Agora vamos de linguiça. Linguiça ao forno, um quilo de linguiça toscana. Toscana, tô usando uma de boa qualidade, viu, Cláudio? Bem, bem... Uma linguiça magra. Porque ter umas linguiças gordas no mercado não é legal, tá? Olha. Eu ajeito elas aqui. Precisa ser tudo certinho, não, tá, Cláudio? Ele tem três batatas cortadas em quatro, pré-cozidas por dois minutinhos só. Só dois minutinhos. Só um sustinho, né? Só um sustinho. Por que eu não coloco cru? Porque a linguiça sai primeiro do que ela. Tá certo. Aí eu dou um sustinho nela, olha. Senão ela não vai ficar molinha, né? Não fica molinha. Roberto usa ainda. Olha, veja que tudo é pouquinho e vai dar uma mistura bem legal aí para a tua casa. Hoje é um especial linguiça. Uma mistura barata em três versões diferentes aqui. Isso mesmo. Dois somates. Sim, você pode cortar ele em goma ou só na metade. Esse daqui tava menorzinho, Cláudio. Coloquei as metadinhas dele. Só tirei a semente. Senão fica muita guarela, né? Fica, fica. E a gente não quer. Uma cebola em pétalas, ou seja, cortada maior, né? Isso. Mais pedaçuda aí. Você vai ver aí o Roberto colocando. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não furo a linguiça, tá? Tem gente que pega a faca, fura, 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 fura. No processo do forno, né? De cocção, você desidrata ela. Ela fica seca e esturricada. Então eu deixo ela fechadinha, sem furar, para permanecer os sucos dela, tá? Bacana, né? E vai intercalando, ajeitando tudo na tua forma aí. Uma linguiça que poderia ser frita e não ia render muito para a família toda, assim no forno, vai render para todo mundo. Ainda tem a batata. Poderia ser uma batata doce? Com certeza poderia ser uma batata doce. Poderia ser cenoura, se eu não tiver batata? Sim, poderia ser. Cabe aqui bem até um chuchu. Inhame, cará, chuchu. O que você quiser, Cláudio, colocar aqui vai ficar bom. Porque às vezes você tem aí no fundo do quintal, não é verdade? É verdade. Não tem tomate, faz só com cebola e batata também. Tá certo. Né? Não vai deixar de fazer. Um pimentão em rodelas e um fiozinho de azeite. Aqui eu estou colocando o verde, na nossa mesa eu coloquei o vermelho, mas fica à vontade, tá, Cláudio? O que você tiver em casa, ó. Agora, no forno, quanto tempo fica a nossa linguiça? Com a batata pré-cozida dois minutinhos, ela vai ficar 40 minutos, tá, Cláudio? Tá. Você cobre? Eu não cubro, eu não cubro, porque senão junta água, eu não quero que junta água. Ah, tá. Tá? Não vai com fogo muito alto, mas também não cobre. E deixa eu te falar uma coisa, na batata eu pus uma pitadinha de sal, no restante não, porque o próprio caldinho da linguiça vai temperar todos esses vegetais. Tá certo. Um filetinho de azeite, ó. E não precisa nada, nada, nem pimentinha, nada, né? Se você quiser pôr uma pimentinha picada, dedo de moça, pode uma pimentinha do reino, fique à vontade. Tá. Aqui nós estamos pensando nas crianças também, que gostam de linguiça e que vão se alimentar disso, né? Se você quiser exprimir um limãozinho aqui também vai bem, tá bom? Vai pro forno, minha querida, eu já te reencontro, tá, Roberto? Vou pôr no forno, tá bom. Porque aqui nós também estamos usando elementos e produtos gastronômicos, mas só que dessa vez é pra melhorar, ó, a pele, tá? Então, a doutora Fernanda hoje tá aqui comigo, Fernanda Michele, dermatologista, e vai explicar. O que você tem aqui, Fernanda? E no que você pensou? Aqui nós temos alguns ingredientes, então, pra que a gente possa ter uma rotina básica de cuidados com a pele. Que muitas vezes a pessoa não pode comprar um creme, não pode fazer uma hidratação, ou muitas vezes quer fazer uma coisa diferente em casa, uma máscara, uma esfoliação. Então, algumas coisas... Deve ser feito semanalmente, qualquer pessoa pode fazer, tem alguma contraindicação, não? Sim, contraindicações, vamos lá. Paciente que está com alguma ferida na pele. Melhor não fazer. Essa paciente, melhor não fazer. Ou com acne ativa, que tem pus. Então, é melhor também não fazer, algum corte, né? Tá. É, peles sensíveis demais, que respondem a qualquer tipo de tratamento de uma forma muito rápida. Também é melhor evitar. Mas agora, se tem uma pele normal, uma pele que nunca dá grandes problemas, pode fazer sem medo. Se tiver idade, homens também podem fazer? Também podem. Mesmo com barba? Mesmo com barba. Ó, a barbaterapia em casa, bem mais barata mesmo. Vamos lá, então. Vamos fazer o primeiro, é um esfoliante facial. Por que é importante esfoliar a pele? O que significa esfoliar a pele? Esfoliar a pele é uma maneira da gente fazer uma limpeza um pouco mais profunda nessa pele. Então, esse paciente vai fazer uma renovação celular, de uma forma, claro, cuidadosa, não é lixar a pele. Mas é uma maneira de fazer uma limpeza um pouco mais profunda do que a gente tá acostumada com sabonete em casa. Tá, e como é que eu faço? Então, uma maneira fácil de fazer aqui tem açúcar, pode ser açúcar normal ou até mesmo açúcar cristal. Mistura uma... Eu vou misturar aqui pra mostrar pra vocês. Uma colherinha de açúcar. Aqui eu vou colocar um pouco mais, tá? Semanalmente? Uma vez por semana tá bom. Tá. É legal, às vezes, fazer uma quantidade maior e fazer em casa com a mãe, com a filha. Uma vez por semana, uma mascarazinha. Mistura mel e açúcar. Se não tiver mel, pode ser até mesmo azeite de oliva. Óleo de coco é legal também, com açúcar. Limão não, né? Limão não é bom, porque é uma fruta muito ácida. Tá. E qualquer coisa pode manchar. Se for pro sol, descuidar, pro calor. Adeus, aquela mancha escura, né? Exatamente. Difícil de sair. Então, aqui a gente vai misturando. Vocês vão vendo que vai ficando, ó, bem consistente. E usa na hora. Na hora, né? Não deixa guardado, até porque... Posso passar no rosto, no pescoço, no colo e nas mãos? Pode, mas assim, pescoço e colo, e até mesmo mãos, tem um pouco mais de cuidado. A pele é diferente. No rosto, a gente tem mais anexos, mais glândulas sebáceas. Então, ele cicatriza e responde de uma forma diferente do pescoço e do colo, que muitas vezes é mais sensível. Olha só, aqui ficou um bom esfoliante. Passar no rosto, então, especialmente. Aplica no rosto, em movimentos circulares, devagarinho, mais uma vez. Não é uma lixação da pele, né? Não é pra machucar a pele, sentir, nossa, eu esfoliei bem porque eu machuquei minha pele. Não é isso. O ideal é só um movimento circular e depois pode ser lavado. Eu sempre oriento os pacientes que façam a lavagem com água gelada. Vocês vão ver que fica mais bonita a pele. Tudo que é gelado, a gente vai ensinar algumas coisas aqui. E faz vasoconstrição. Então, parece que o poro fica mais fechado. A gente, quando passa gelo no rosto, antes de maquiar, também dura mais a maquiagem. Exatamente. Agora, tem até artistas americanos que costumam colocar... Bom, eu não sei se brasileiro também, talvez, né? Eu li numa reportagem que muitos fazem isso, artistas de Hollywood, que colocam uma tigela de gelo e colocam o rosto lá dentro um pouquinho. Eu que tenho sinusite, nem pensar. Mas um gelinho antes da maquiagem é bom. Funciona, mas não o gelo direto, tá, Cláudio? Põe um lencinho pra proteger, porque o gelo é tão potente quanto o fogo pra queimar. Então, tem que cuidar. Aplica um lenço ou alguma coisa. Ou uma água geladinha lá no rosto. Bom, vamos pra segunda, que é pra hidratar. A doutora Fernanda falou que a hidratação é importante. E essa é diária. Agora, semanalmente, pode dar uma caprichada na hidratação com essa máscara, né? É. Uma dica de máscara bacana também, que hidrata bem, as pacientes gostam do resultado e é uma coisa fácil, é o uso do mamão papaya com um pouquinho de iogurte integral. Esse iogurte comum, sem sabor, que a gente tem na cozinha. Esse vai dar vontade de comer. Esse vai dar vontade de comer. Dá pra comer um pouco também, que ajuda, tá? É antioxidante. Então, se comer um pouquinho, não tem problema, vai até ajudar. Então, assim, também eu digo pro iogurte estar gelado, que vai ajudar. Vocês vão ver que o resultado é diferente. Esmaga bem os dois, mistura, faz uma papinha, como se fosse uma papinha de criança mesmo. Faz uma mistura bem homogênea. Vocês vão ver que ele fica pastoso, parecendo uma máscara, um creme mesmo, igual esse que a gente compra em supermercado. Esse passa e tira ou não? Esse a gente aplica e eu oriento o paciente que deixe pelo menos uma meia hora. Pra quê? Pra que a gente possa ter os benefícios da fruta também no rosto, né? Dos ativos da fruta. O ideal, ideal, Cláudia, se puder fazer e tiver paciência pra isso, pegar um dia em casa, é primeiro fazer esfoliação, limpar bem essa pele e depois aplicar a máscara em cima. Olha, olha como ela fica fácil de aplicar. Aplica, claro, salva a região dos olhos, do nariz, da boca também, a menos que queira comer um pouco. E aí, deixa meia hora e pronto, pode retirar. E tira com água geladinha também. E vamos ao tônico facial calmante. O tônico deve ser usado, porque tem, é lógico, produto pronto, né, tônico. Esse deve ser usado todo dia? Então, o tônico, especialmente esse aqui, tá? Ele não teria problema de ser usado todos os dias. Esse tônico que a gente tá fazendo é um tônico calmante, daí aquela pele que é um pouco mais reagente, que muitas vezes fica vermelha fácil, ou às vezes pega um sol que não deveria ter pego e acabou ficando irritada, é um tônico que as nossas vozes já falavam dele, que é o chá de camomila concentrado. Pode ver, quanto mais concentrado, melhor. Não pode ser diluído. Faz um chazinho normal em casa, deixa bem concentrado e deixa ele bem gelado na geladeira. Um truque bacana é, às vezes, pegar uma gaze ou um algodão, molhar nesse chá e colocar no congelador. Quando tu retira e aplica na pele, começa a derreter o gelinho que formou ali e vai deixando a pele mais calma. Então, o chá de camomila tem essa propriedade calmante. Que, aliás, é indicado por muitos dermatologistas quando, às vezes, você faz um procedimento, né? Exatamente. Em consultório, algum laser. É um dos calmantes que nós orientamos. É um dos calmantes. É bem legal, bem fácil. E, para finalizar, uma máscara hidratante esfoliante. Essa também pode ser feita semanalmente? Deixa eu passar aqui para cá. Também, vamos passar para cá. Aqui é uma máscara que também vai ser feita pelo mesmo iogurte, aquele integral, sem sabor, tá? E um pouquinho de café. O café, ele, bom, ele já é um antioxidante natural e ele tem uma propriedade adstringente muito forte. Então, a gente misturando ali o café com o iogurte, tu vai fazer uma máscara que tu vai aplicar no rosto. E essa máscara, diferente das outras, já sai esfoliando, tu pode aplicar ela no rosto e deixar. Não fazer esfoliação. Então, deixa uma meia hora, como se fosse só uma máscara. E aí, ó, vocês vão ver que ele fica uma consistência bem diferenciada aqui, ó. Depois que deixou a pele aproveitar toda a propriedade do café, aí sim se retira em movimentos circulares, esfoliando. Mas pelo menos meia horinha ali, tranquila, né? Exatamente. Para deixar a pele aproveitando todas as propriedades do café. E vocês vão ver que depois dá para retirar em movimentos circulares, olha. Fica um esfoliante bem bacana também de ser usado. Ao mesmo tempo hidratante. Exatamente. Faz os dois num só. Bom, as receitas estão aí, estão também no nosso Instagram e talvez nas suas redes sociais, né? Que vão aparecer aí no vídeo para você entrar em contato com a linda doutora Fernanda Niqueli, que é de Porto Alegre, tem consultório lá, mas tem consultório também aqui em São Paulo. E uma vez por mês dá uma passadinha aqui pela cidade, né? Exatamente. Para atender seus pacientes daqui. Muito obrigada por ter vindo, viu Fernanda? Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Um grande beijo para você. O prazer foi meu, obrigada pelas receitas, pelas informações e que informações importantes, né? E tem coisa mais importante do que saber, saber supera tudo. Já que estamos falando de linguiça, vamos conhecer um pouquinho mais ela, né? Vocês sabiam que o surgimento da linguiça aconteceu cerca de dois mil anos atrás? Olha, muito tempo. Caramba, hein? Muito tempo. Isso mesmo. E sabe como ela apareceu, Roberto? Com a necessidade, não tinha geladeira, né? Lógico. De conservar os alimentos. Então, antigamente, há dois mil anos atrás, mil e quinhentos anos, mil e oitocentos anos atrás, o que eles faziam? E ficaram fazendo isso durante muito tempo, né? Como não existia geladeira para conservar as carnes, eles misturavam essas carnes junto com a tripa, porque a tripa também é um conservante. Então, colocavam as carnes dentro da tripa para conservar. Assim nasceu, essa era uma forma só de protegê-la, mas assim nasceu a linguiça. Porque tempos depois, os europeus descobriram que se a linguiça fosse defumada, ela duraria ainda mais, que se descobriu que a carne defumada dura mais, né? Dura um pouco mais. Assim como a carne salgada também. Aí, eles começaram a inventar vários tipos de linguiças, né? Essas linguiças também defumadas. Você sabe quantos tipos de linguiça existem hoje no mundo? Não sei. Olha que interessante. 400. Nossa, é muita linguiça. Isso quer dizer que eu posso comer um tipo de linguiça por dia no almoço, e ainda vou acabar o ano. Fica um pedaço para o outro ano. É, fica um pedaço para o ano que vem. Agora, eu não sei onde estão esses 400 tipos. A gente conhece aqui muitas, né? Conhece muitas. Porque hoje tem a de porco, tem a de lombo, tem a de frango. Tem a de costela, tem a de frango, tem a cuiabana, que é deliciosa. Tem a linguiça... De queijo com... A linguiça daqui de... Bragança. Bragança, né? É, maravilhosa. É como a pamonha também, né? Tem, é. Pamonha, pamonha. Aqui é a linguiça de bragança. Linguiça de frango de bragança. Tem umas com bastante pimenta. Tem as apimentadas. Bem gostosas. Então, a gente conhece alguns tipos, mas são 400. Bom, dito isso, e agora que você conhece um pouco mais a respeito da linguiça, vamos fazer um escondidinho de linguiça. Porque a nossa linguiça no forno está lá, já no forno. O Roberto ensinou. É, para fazer esse recheio, eu apenas tiro da tripa, olha, a linguiça... Você está usando a toscana aqui, para todas as receitas, que eu acho que é que tem preço melhor, né? Preço bom. Aí eu retiro da tripa, aí venho aqui na panela com um pouquinho de azeite. Aliás, essa linguiça que ele está usando, você presta muito para o escondidinho, como para aquela primeira receita, e para a última receita de hoje, que vai ser esse bolinho aí. Mas, no caso, o escondidinho, ele pode ser feito também com a defumada. Pode, com certeza, Cláudia. Com a linguiça que você quiser, a gente vai em casa. Eu tenho duas calabresas, Roberto, posso utilizar? Pode. Linguiça, calabresa defumada? Também é muito bom. Linguiça portuguesa? Pode. Aqui, Cláudia, esse recheio é muito rápido. Você solta ele aqui na panela quente, né? Com um pouquinho de azeite. Aliás, a linguiça se presta a muita coisa. Um sanduíche, vinagrete de linguiça é uma delícia. Um pão francês com uma linguiça e queijo deletido. É maravilhoso. É maravilhoso. É verdade. Então, dá para fazer vários sanduíches, né? E dá para fazer um molhinho de macarrão. Eu, pelo menos, adoro. Uma massa com a linguiça defumada. Eu também gosto. A linguiça calabresa defumada, em tirinhas assim, fica bom, né? E dá para fazer com essa também. Dá, claro. Olha, Cláudia. Até o que você ia falar? Esqueceu. Até torta. Ah, torta de linguiça. Aí a gente pode fazer com o recheio de linguiça. Dessa daqui. Olha, soltou bem. Aí agora eu começo a entrar com os temperos. Tá bom. Vamos juntos, então. Se você quiser dourar um pouquinho mais, pode. Tá. Ele tem ali um quilo e meio. Ah, não. Espera aí. Esse daqui é escondidinho? É o recheio. Ah, não. Mas esse daqui é o recheio. Nós estamos fazendo o recheio. E não o purê, né? Isso. Então, um fio de azeite, 600 gramas de linguiça toscana. É o que ele tem lá, sem pele. É. Como ele explicou. Uma cebola picada. Tá entrando agora. É o recheio do escondidinho. Meio pimentão vermelho em tirinhas finas. Como eu disse, não tem o vermelho, vai o verde, vai o amarelo, o que você tiver. Não tem o pimentão, eu gosto mais, vai a pimenta americana. Isso. Eu gosto mais. Dois tomates sem sementes picados. Pimenta dedo de moça. Que já vai entrar também. Sem a sementinha. Só pra dar sabor e não ardor. Pois é. Se você quiser que arda, coloca com semente. Azeitonas fatiadas. Já vou colocar que ele já vai pegando sabor. A gosto, tá, Cláudia? E tem que maneirar com sal, às vezes nem precisa. Eu nem coloco sal, porque a linguiça já vem com um tantinho bom de sal, viu? E a azeitona também? Também. E cheiro verde, a gosto. Isso. Vai entrar daqui a pouquinho. Olha como já está ficando um refogado bonito, colorido e com muito sabor, viu, Cláudia? Uhum. Aí aqui eu vou deixar dar uma refogadinha. Enquanto vai refogando aqui, nós vamos... Podemos fazer o purê, Cláudia? Vamos lá. Vamos sim. Bom, o purê, quase todo mundo sabe fazer. Ele vai dizer como ele faz o dele, misturar o dele, né? Isso. Ele é processo frio. Uhum. A batata, não. A batata se espremeu quente. Tá. Tá? Olha. Sal, pimenta e noz moscada. Ele tem um quilo e meio de batatas. Isso mesmo. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de noz moscada. Uma xícara de chá de leite. Não muito, tá, Cláudia? Para não roubar o sabor dos outros ingredientes. Uma xícara de leite. 200 gramas de creme de leite e uma colher de sopa de manteiga. E vamos voltar aqui. Vamos lá. Bom, o purê é aquilo que todo mundo sabe fazer, não é? Finalizei o nosso... É só misturar. A diferença aqui é que ele pôs o creme de leite. Isso. Que eu também coloco. Fica mais gostoso, né, Alberto? Fica mais gostoso. Finalizei o nosso recheio com cheiro verde, coloquei a metade do purê. Ok. Aí eu venho com o recheio, bem gostoso. Pode pôr o caldinho, tá, Cláudia? Para ele ficar cremosinho. Hum, que cheirinho bom. Bem gostoso, né? Cheio de almoço, já por aqui, às 11h32. Aí, Cláudia, você espalha bem. Uhum. Aí você vem com catupiry. Uhum. Ó. Não precisa... A hora que ele vai no forno, ele espalha, tá, Cláudia? Tá. Aí eu venho com mussarela. Coloca o seu gosto, tá? Uhum. Se você quiser bastante, coloca bastante. Tem só 200 gramas, põe só 200 gramas. Tá. Mussarela, parmesão também? Tá, pra cobrir. Tá. Restante do purê. 15 segundos. Eu tirei do forno, Cláudia. Esse tá quentinho, ó. Esse é o escondidinho. O escondidinho, pra você ver como ele fica bonito. Olha só, bastante queijinho. Qual o seu Instagram? Arroba Roberto Augusto Culinária. O meu, arroba Claudete Troiano, underline oficial. A linguiça, mexe aí, Rô, pra gente mostrar. Olha que bonita que ela sai, o tomate assadinho, a linguiça assadinha. Ela não foi furada. Não foi furada, olha. E o bolinho. Eu vou de bolinho primeiro, pode ser? Pode, claro. Hum, tá gostoso? Tá quentinho? Tá. Hum. Olha, ó. Tchau, tchau, Brasil. Bolinho de pimenta aí vai bem. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigada, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.